Prepara os lencinhos porque Barbie vai te emocionar. A combinação de humor, reflexão e emoção tornam esse filme uma verdadeira experiência cinematográfica imperdível que você precisa ver nos cinemas. E hoje eu quero falar sem spoiler sobre o filme, eu quero falar o que eu achei dele no geral. Quero deixar vocês ainda mais empolgados pra assistirem ele nos cinemas. Podem ir com a expectativa alta porque eu aposto que vocês vão curtir o que vocês vão ver. E se você também tá empolgado pra ver Oppenheimer, não se preocupa porque dá pra fazer uma dobradinha. Óbvio que Oppenheimer é longo e amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tem vídeo amanhã aqui sobre o filme. Mas hoje vamos falar só sobre Barbie. Antes de começar a falar, deixa o seu like que é muito importante. Aposto que você vai gostar do conteúdo. Se inscreve aqui no canal na Bota Vermelha pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. Quero muito que vocês acompanhem aí próximos conteúdos. E também eu quero muito saber o que vocês têm a dizer aí sobre o filme. Se vocês já assistiram, se vocês pretendem assistir a expectativa de vocês. E até quero saber, vocês acham que vai ser o melhor filme do ano? Vocês acham que eu achei o melhor filme do ano? Coloca lá nos comentários que eu quero muito ver o que vocês têm a dizer. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que desde o início, o Barbie já demonstra que ele não é um filme que se leva a sério. E é justamente essa abordagem descontraída e bem-humorada que torna esse filme muito cativante. Porque a trama acaba girando em torno da Barbie estereotipada, né? Da Margot Robbie. Ela tá ali vivendo a vidinha dela perfeita na Barbie-lândia. Até que do nada ela começa a ter defeitos. E ela é aconselhada pela Barbie estranha. Que foi a Barbie ali bem usada por uma criança. Pra ir pro mundo real, pra conseguir voltar a se tornar a Barbie que ela era antes. E até mesmo se redescobrir, né? Descobrir a sua verdadeira essência. A Barbie estranha simplesmente manda a Barbie estereotipada pro mundo real. E esse acaba sendo o ponto de partida pra reflexão que o filme traz sobre a importância de ser autêntico. De tentar encontrar quem você é no mundo. E também a importância de você aceitar a si próprio. Então a trama aborda questões introspectivas sobre autoaceitação. E também traz à tona outros tipos de debates. Como debates estéticos referentes à celulite. Ou até mesmo o debate sobre saúde mental. Tudo que é fora do padrão, Barbie tenta retratar. Só que de uma maneira bem mais Barbie. Bem mais rosa. Bem mais colorida. Mas o grande debate que o filme aborda bastante. É o debate ali sobre o patriarcado no mundo real que nós vivemos. E eles fazem um bom paralelo disso dentro da Barbie-lândia. Em um certo ponto do filme. E trazem uma mensagem poderosa sobre o empoderamento feminino. Entrelaçado com as metáforas sobre como as bonecas moldaram a infância das mulheres. Mas a história também traz um ponto onde o mundo real influencia em quem aquela garotinha vai se tornar. Em que mulher ela vai se tornar. E como às vezes a figura de uma boneca era o padrão idealizado quando elas eram crianças. Só que quando ela chegou na maior idade aquele padrão nunca chegou a ser alcançado. Será que realmente o padrão perfeito apresentado pelas Barbies é a realidade? Será que não? É um debate muito introspectivo que o filme traz. A Greta Gurin é uma diretora talentosíssima. Eu fiquei impressionado com a forma com que ela trouxe tudo isso que eu acabei de me ensinar pra vocês. Gosto muito de Lady Bird. Adoráveis Mulheres também. Que são dois filmes que tem uma energia similar. Que são dois filmes que tem uma temática similar. Que acabam ressoando muito no DNA dessa diretora. Então a vibe que a gente já tinha visto nesses dois filmes está presente em Barbie. E a Greta conseguiu equilibrar perfeitamente bem as problemáticas que as bonecas Barbie já enfrentaram anteriormente. Mas ao mesmo tempo ela conseguiu mostrar que as bonecas foram importantes na vida de garotas. E tudo isso foi entrelaçado com piadas ácidas e bem humoradas. Que se casaram perfeitamente bem com a profundidade da história. Porque não é uma história rasa. É uma história bem profunda. História profunda que claro tem uma parte lúdica. A Barbie Land ali é totalmente algo lúdico. Só que ao mesmo tempo aquele local é uma metáfora sobre um mundo perfeito que não existe. E eu até acho que alguns vão olhar pra isso e achar uma bobeira sabe. Mas as pessoas tem que entender que desde o primeiro momento o filme deixa claro. Que as metáforas estão nos pequenos detalhes. E que o filme tenta ser proposital dentro dessa maneira meio tola de encarar algumas situações. O visual aqui também é um ponto ótimo a ser destacado. Porque a gente tem cores vibrantes, cenários meticulosamente desenhados, figurinos icônicos. Tudo isso cria uma experiência imersiva e deslumbrante. E a trilha sonora envolvente ela acrescenta uma experiência adicional ao enredo do filme. Aquele complemento que a gente não esperava que encaixasse tão bem. E tudo isso é feito com um ritmo acelerado e mega divertido. Você vai ficar fascinado pelas cenas de dança. Você vai recriar alguma delas na sua cabeça. Você também vai ficar querendo ouvir a trilha sonora do filme depois. Principalmente a música da Dua Lipa que é uma das principais do filme. E também a da Billie Eilish. Que pra mim foi uma das melhores músicas. Porque a cena é marcante e a cena é emocionante. Que música. Você sente um aperto no coração quando você tá ouvindo e vendo assim. Mas calma que nem toda cena é drama. Nem toda cena aperta o coração. Esse filme na maioria do tempo vai te fazer rir. Já que a gente tem piadas simplesmente geniais. Com Barbies descontinuadas. Como por exemplo a Meade. Aquela Barbie grávida. Temos também a aparição do John Cena como um tritão. Que fica ali lado a lado com a Dua Lipa. A gente também tem o Michael Cena vivendo. Pobrezinho do Alan. O amigo do Ken que vive deslocado na Barbilândia. E foi até descontinuado. E temos até um Sugar Dead aqui no filme. Que a piada é engraçada. Quando vocês assistirem vocês vão entender. Isso sem contar as diversas referências que o filme reserva pra gente. Porque tem referências dessas que algumas eu nem esperava. Tem referência a Liga da Justiça do Zack Snyder. Tem um logo da Warner Bros Discovery no fundo. Ah e claro. O elenco é simplesmente espetacular. Isso todo mundo já sabia né. A Margot Robbie como a Barbie estereotipada. É a alma e o coração do filme. A interpretação dela é muito cativante. Faz a gente torcer por essa Barbie. É por toda a jornada. Ela é icônica desde o primeiro momento que ela aparece. E assim. Tem uns momentos tão profundos dessa Barbie. Que eu nem quero comentar aqui com vocês. Porque eu acho que vocês tem que assistir. E sentir o que ela tá sentindo. A Margot consegue transpor isso muito bem na tela. E ao lado dela o Ryan Gosling dá vida pro Ken ali. Que é bem desmiolado até certo ponto. E ele vive tentando ser notado pela Barbie. Mas depois que ele vai pro mundo real com ela. As coisas mudam muito rápido. E ele tenta encontrar o seu propósito. Ele tenta se tornar um Ken diferente. E é ótimo ver como a jornada dele e da Barbie acabam colidindo. E fazendo uma inversão de papéis muito boa. Porém uma das grandes surpresas pra mim foi a América Ferreira. Eu já esperava bastante dela. Porque gosto dela em Ugly Bat. Em Superstore. Já conheço a atriz de outros trabalhos. Então assim. Eu sei que ela atua bem. Mas eu não imaginava que a personagem dela teria um destaque muito bom. E ela basicamente só interpreta uma humana que tem problemas. E a partir do momento que ela encontra a Barbie da Margot Robbie. Essas duas passam por uma transformação profunda. Transformação é essa que até rende um monólogo emocionante bem empoderador ali. Pra essa personagem que se torna uma das cenas mais marcantes do filme. Pelo menos pra mim. Gostei muito desse monólogo. E é isso gente. Barbie entrega uma aventura divertida que vai cativar o público do início ao fim. O filme nos leva ali numa incrível jornada que nos deixa encantados. Todos os atores abraçam seus papéis com muita paixão e energia. As performances deles elevam o filme pra um nível impressionante. Tanto que eu espero que a América, a Margot e o Ryan recebam indicações aí no Oscar. Não tô brincando, realmente merecem. A história dirigida pela Greta é marcante, emocionante, envolvente. Já que o filme explora a importância de abraçar o verdadeiro eu. E encontrar a força diante de várias adversidades. E a autoconsciência e também o senso de humor. Que foi bem atrevido né, vamos falar a verdade. Trazem um tom único pra esse filme. Que também tem ali sua profundidade intelectual. Que só torna ele mais envolvente. E eu também gostei que esse é um filme pra todas as idades. Mas por incrível que pareça, eu ainda acho que os adultos vão se emocionar mais do que ali os jovens. Principalmente as mulheres. Elas vão chorar muito. E ó, já quero deixar avisado que como qualquer produção vai ter alguém pra problematizar alguma coisa. Alguns dirão que é feminista demais. Outros dirão que é bobo demais. Outros até dirão que o filme é adulto demais. Não é um filme feito pra crianças. Porém uma coisa indiscutível. Barbie é um filmaço em vários quesitos. Já trouxe todos eles aqui no vídeo. E agora é sua vez de me contar o que você achou de Barbie e gostou do filme. Querem um vídeo com spoilers? Coloca aí nos comentários. Deixa o like também que é muito importante. Me conta se vai assistir se ainda não assistiu. E se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filme, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo e tchau.